Vambora! Tá começando mais um dia, graças a Deus! Sextou, hein? Como é que sextou aí pra você do outro lado? Qual que é esse S? Tomara que seja bacana a sua sexta-feira. Aliás, aí está sendo, né? Pra gente é uma alegria muito grande. Então, vambora São Luís, região metropolitana. Vambora, meu Maranhão. Obrigada mais um dia. Mais uma oportunidade. Te faço companhia, né? Você já sabe. Ó, juntinho. Igual a música. Nesse climinho. Até as 13h30 eu estou aqui contigo, fechando a semana e, claro, trazendo sempre as principais informações. Querendo saber, você aí do outro lado, está tudo tranquilo? Como é que foi a sua semana? Deu pra seguir? Com força, com fé, com otimismo, com coragem. É assim que a gente precisa, tá? Então, vambora por aqui que a gente já começa te dizendo o que é que é notícia nesse nosso Maranhão. Então, destacando pra você, sempre, claro, direto do nosso jornalismo, um olhinho por aqui, segura essa colher aí só um pouquinho, porque eu já começo te falando que uma operação conjunta ali na área do Coroadinho, apreendeu armas, drogas e combate a crimes organizados nessa área aqui na capital. Daqui a pouquinho a gente traz a operação, que foi logo nas primeiras horas da manhã de hoje. E a polícia apreendendo o enfermeiro, que adivinha, estava cultivando droga dentro do apartamento. Se cultiva tudo, né? Mas ele estava lá com droga dentro do apartamento. Daqui a pouquinho a gente traz essa história também. E uma lavradora foi morta a tiros na MA-212, no município de Palmeirândia. E o PROCON fiscalizando o cumprimento de medidas contra a Covid-19 em estabelecimentos aqui de São Luís. E uma mega programação pra lá de especial, marcando as comemorações pelos 169 anos de fundação de Imperatriz. Tudo isso e muito mais, e a partir de agora, no seu, no nosso Horadê, que já está no ar. E aí, vamos seguir, né? Está aí a campainha tocando, te chamando. Daqui a pouquinho tem essa virada bacana. Mas por aqui, é claro, chama a sua atenção. Afinal de contas, a gente começa como? Com aquela mão lá em cima. É entrando na sua casa, no seu lar, pedindo pra você licença. Cadê a nossa musiquinha? Bota aí. Sobe esse som, porque eu quero entrar no seu lar com estilo. Não é de qualquer jeito, não. É com estilo. Vambora. Hoje é sexta-feira, pode. E saia pra lá e pra cá. Vai lá, Catita. Faz assim, ó. Isso! É com estilo. Estou te dizendo. Mãozinha aqui no peito. Fecha o olhinho. E vambora. Estou indo. Está preparada? Vou devagar. Vai subindo a mão. Está me olhando, né? Sobe essa mão. Vambora, vambora. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Catita. Pegou? Então traz pra cá. Deixa eu só organizar aqui, né? Deixa eu só organizar o negócio aqui. Pegou? Não solta. Olha, não solta. Coisa boa na vida da gente, a gente precisa se agarrar e não pode soltar nunca mais. É! E aí? Essa semana foi o que pra você? Foi de contabilizar coisas boas, coisas ruins. Bom, não sei. Mas a gente, olha, caminhando, vai encontrando as coisas por aí, não vai? É a caminhada. Às vezes a gente dá um tropecinho ali, às vezes não enxerga aquele buraco. Às vezes até cai. Às vezes dá com a cara no chão, às vezes se protege. Mas tem quem ajude a gente também, sabia? A gente encontra no caminho aqueles anjos que na hora do tropeço, pega na mão aqui, levanta e... Opa! Vambora! Junto! Você não tá sozinho? E eu sei que você encontrou por aí essas pessoas. Sexta-feira, contabilizando. Vamos contabilizar. Kate, nem sei o que contabilizar. Então é porque tu ficou bem paradinho aí, né? Sem sair do lugar desde segunda-feira. Ou então você não tá querendo enxergar as coisas boas. Mas coisas boas eu tenho certeza que aconteceram. Então que tal abrir esses olhos, mas é do coração, pra ver o que de bom aconteceu? Hoje é sexta, ainda dá tempo. E aí, o que você acha? Não é melhor seguir do que ficar quieto, parado? Bora junto? Eu te ajudo. E aí, vamos? Proposta lançada! 12h05, vambora, porque até às 13h30 eu tô contigo no almoço, tomando minha água. Você por aí com o seu pratinho, ó, colherada e outra tem por aqui também. E aí você manda a sua imagem. Pode ser até essa. Faz uma selfie, manda. Eu vou registrar aqui, ó. Nesse telão, 91968622, é o nosso contato, o nosso Zap Day, aquele que te lança, aquele que te impulsiona, aquele que faz a gente ficar muito mais próximo na nossa família. E aí, pode mandar. Aí tem uma bronca aqui, a gente não tem problema. Manda aqui também no 91968622, que a gente vai destacar aqui também, tá certo? Combinado assim? E olha, é importante te falar que o nosso portal M610, com QR Code já aparecendo, te deixando muito bem informado, 24 horas do seu dia. Basta pegar seu celular, aí direciona a câmera, vai fazer a leitura e pronto. Já te lança direto pro portal M610, tá? Vou começar a edição de hoje. Você sabe que nós somos uma grande família. O Sistema Difusor é uma família gigantesca, que tem um alcance aí no Maranhão inteiro. E a gente, nas últimas 24 horas, estamos passando aí por uma situação triste, né? Todo mundo já sabe sobre o nosso colega, o nosso amigo Silvão Alves, ele que é apresentador do Bandeira 2, do programa Bandeira 2, que abre as programações aqui da nossa de TV Difusora. Silvão, na sua tela, esse cara pra lá de especial, animado, divertido, irreverente, que tem uma forma única de levar a notícia até você. Pois, ele tá dodói, gente. Teve um problema de saúde, precisou da entrada ontem na unidade de pronto atendimento aqui em São Luís. Foi vítima de acidente vascular cerebral chamado AVC. Foi transferido no fim da tarde de ontem para o hospital, o Hospital Carlos Macieira. Um boletim médico deve ser divulgado no fim da tarde de hoje, mostrando, portanto, o quadro de saúde do Silvão. E nesse momento, é lógico, que a gente convoca aí, né, a nossa família gigantesca da TV Difusora, do sistema Difusora, pra que a gente se una nesta oração, uma corrente de oração. E o Silvão, logo, logo, vai estar de volta aí, apresentando o Bandeira 2, vai estar de volta no rádio, vai estar de volta com a irreverência e com essas tiradas que só ele sabe fazer. Então, você aí do outro lado, a gente por aqui, acompanhando, claro, o estado de saúde do Silvão e você acompanhando na nossa programação também, todas as informações oficiais. E na oração, pra que ele, logo, logo, se restabeleça e esteja conosco. Então, essa é a nossa corrente do bem, lançada até que o Silvão se restabeleça. Combinado? E é isso. Doze horas e oito minutos, doze horas e oito minutos. Vamos começar falando também sobre uma operação conjunta que foi feita entre as polícias civil e militar. Isso na área do Coroadinho. No local, foram cumpridos cerca de 22 mandados de busca e apreensão e ainda teve a apreensão de armas e drogas. Tudo isso no combate ao tráfico e também ao crime organizado. A ação começou ainda na madrugada. Homens das polícias militar e civil atuaram em conjunto na operação de combate ao crime organizado nos bairros Coroadinho e Vila Conceição. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 22 residências da região. Dois homens foram presos em flagrante. Com um deles, a polícia encontrou uma arma com munição e meio quilo de crack. No segundo flagrante, foram encontrados 20 papelotes de crack, uma balança de precisão e outros materiais usados para embalar os entorpecentes. Aparelhos celulares também foram apreendidos. Tivemos uma determinação da Delegacia Geral de investigar crimes praticados por organizações criminosas no bairro Coroadinho e nós iniciamos essas investigações. Nós chegamos a 22 residências onde os autores estavam ou praticando tráfico ou então guardando armas para essas organizações criminosas. Nós representamos pelas buscas e apreensões que foram concedidas pelo Poder Judiciário e hoje pela manhã, por volta das 5 horas, nós deflagramos essa operação. Uma operação que foi em conjunto com a polícia militar e nós conseguimos apreender uma arma e drogas, quase meio quilo de crack. A investigação foi iniciada há cerca de um mês, fruto de denúncias anônimas recebidas pela polícia. Nesse período, foram identificados 22 pontos de comercialização de drogas e armas aqui no Polo Coroadinho. A polícia ainda não identificou de onde os entorpecentes são trazidos, mas aponta que a comercialização acontece dentro do Polo Coroadinho. Lembrando que a polícia vai continuar agora nesses bairros, nós vamos ter uma operação de saturação realizada pela polícia civil e pela polícia militar nesses próximos dias para combater, para continuar combatendo esse crime organizado que está sendo observado nesse bairro, no bairro Coroadinho. Até porque a gente sabe que a área do Coroadinho é uma área de bastante volume, populosa, com muitas famílias e é preciso uma atenção especial e destaque que na área do Coroadinho também a polícia já fez algumas operações só esse ano e tem feito também essas mesmas abordagens e operações conjuntas em outras áreas de igual volume aqui na nossa capital. O que leva aquilo que eu sempre digo aqui no programa, sensação de segurança. É que o trabalhador, a família, o homem, a mulher, a criança, o idoso, precisa ter a presença da polícia e afastar a criminalidade. É bem simples, né? É um exercício que deveria acontecer de forma simples, mas não é o que acontece não. Muitas vezes as famílias estão aí praticamente encurraladas, encurraladas, sai de casa no medo, volta para casa com mais medo ainda porque às vezes volta tarde e aí não sabe o que vai encontrar. Então a presença da polícia faz esse exercício, leva as pessoas a terem a sensação de segurança, que elas estão pelo menos resguardadas naquilo que tão pouco se conquista a partir do seu trabalho, que é o celular, é a sua bolsa, sabe? É a sua paz, é a tranquilidade. Abri a porta, outro dia ali no bairro do... esqueci, acho que foi o Vinhais, a moça mal abriu a porta, já estava sendo ali assaltada. Dois, numa moto, ela não botou nem o pé na rua. Imagina você, vai ter que fechar o portão e voltar sem a bolsa porque ela não conseguiu nem sair de casa e já foi assaltada. Olha que loucura isso, um absurdo. Então tá aí a operação feita pela polícia civil e militar e que promete então seguir para outras regiões. A operação, como eu disse ainda há pouco, foi iniciada logo nas primeiras horas da manhã de hoje e a gente vai saber agora com o repórter Eduardo Bueno, ele que está na sede da superintendência da polícia civil aqui da capital e traz para a gente os detalhes aí dessa operação e o apanhado geral do que foi a operação lá no bairro do Coroadinho. Muito boa tarde, Bueno. Boa tarde a todos. A gente está então aqui com o superintendente de polícia civil da capital, o delegado Carlos Alessandro e ele vai trazer para a gente, Kate, alguns detalhes sobre esse trabalho que foi realizado na manhã desta sexta-feira no bairro do Coroadinho. Delegado, é um trabalho importante realizado por lá, uma comunidade que reúne outros bairros dentro do Coroadinho, são cerca de 100 mil pessoas que vivem por lá. Por que foi montado esse trabalho direcionado para lá? O principal objetivo é desarticular organizações criminosas que atuavam por lá? Isso. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate Almeida. E aos telespectadores do programa A Hora D, a Difusora. Isso. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou na manhã de hoje uma operação em cumprimento a 22 mandados de busca e apreensão do bairro do Coroadinho. Essa operação, ela é fruto de um trabalho investigativo que estava sendo realizado há cerca de 40 dias sobre a coordenação da Seccional Sul, por meio do delegado Paulo Arthur e seis investigadores, que após receberem sucessivas notícias que naquele bairro havia uma comercialização intensa de tráfico de drogas, fato este perpetrado por membros de facções criminosas, ele então, juntamente com algumas equipes da Polícia Militar e também com o apoio da Força Estadual de Segurança Pública, do Estado do Maranhão, eles conseguiram identificar 22 locais que funcionavam supostamente como pontos de vendas de substâncias entorpecentes. Então, diante dessas circunstâncias, representou ao Poder Judiciário que expediu esses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, Eduardo, na manhã de hoje. Participaram dessa operação cerca de 90 policiais entre civis e militares. Temos também o apoio operacional do Centro Tático Aéreo e também de cães farejadores da Senar. Agora, delegado, esse trabalho também é importante porque acabar com o ponto de venda de drogas também acaba com outros crimes da região, né? Já que a gente fala tanto da transversalidade criminosa, né? Eles atuam no tráfico de drogas, mas também atuam em assaltos, homicídios. Então, se acabar com a ponta do iceberg, acaba terminando também com os outros crimes, pelo menos tentando impedir que outros crimes aconteçam, não é isso? Isso, porque, na realidade, o tráfico de drogas, essa atividade, ela acaba financiando outros crimes, como você bem citou, como aquisição de arma de fogo para o cometimento de roubos, também para o cometimento de homicídios, especialmente em relação a esses indivíduos que são ligados a facções criminosas. Se você tem uma ideia, conseguimos fazer a prisão de dois indivíduos durante essa operação, certo? Que estavam, além de posse de vários invólucos contendo crack, também estavam na posse de um revólver. E, por essa razão, foram atuados pelos crimes de tráfico de drogas e também para o posse regular de arma de fogo de uso permitido. E é importante estar aqui até esse trabalho continua, uma vez que essa operação foi programada em duas fases. A primeira fase, no que diz respeito ao cumprimento desses 22 mandados de busca e apreensão, e a segunda fase, de respeito a um policiamento ostensivo, que vai ser reforçado agora no bairro do Coradinho e em alguns bairros também cinco vizinhos. Essa é a primeira fase, cumprimento de buscas. E a segunda, diz respeito a ocupação, ocupação efetiva do bairro do Coradinho, com equipes da Polícia Militar e com apoio também operacional da Polícia Civil. A delegada da Superintendência de Polícia Civil da capital tem feito também um importante trabalho em outras comunidades aqui na capital. Cito como exemplo o bairro do Quatrac, em que a gente mostrou várias prisões, tem também a região da Vila Conceição, enfim. Que balanço o senhor pode fazer desse período, pelo menos desse primeiro semestre, da atuação dos delegados e investigadores que trabalham aqui na capital? Eduardo, o resultado, na minha concepção, é extremamente positivo, tendo em vista que conseguimos tirar de circulação mais de 500 indivíduos ligados a mais diversas modalidades criminosas. Você bem citou em alguns bairros dessas ações que a SPCC vem desenvolvendo aqui na região metropolitana, mas estamos focando, através do planejamento estratégico operacional, alguns bairros, fizemos todo, fazemos um mapeamento, identificamos, através do diagnóstico estratégico, quais são essas áreas mais vulneráveis e onde vem acontecendo uma maior incidência criminal. Então, começamos a agir através de ações pontuais, mas também através de grandes operações, como posso citar a Operação Mara Baixa em Ribamar, que culminou na prisão de mais de 40 indivíduos ligados a duas facções criminosas que estavam atuando naquela cidade. Fizemos também operações na área do Bacanga, na Vila Conceição, no qual ataca diariamente esse trabalho integrado da Polícia Civil e Polícia Militar, que vem se tirando de circulação em vários indivíduos ligados especialmente ao tráfico de drogas. Ou seja, também gostaria de destacar que na manhã de hoje, teremos também duas prisões importantes, com respeito ao combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, já que a DPCR efetou a prisão de dois indivíduos, que tinham dois mandatos de prisão abertos, foram cumpridos na manhã de hoje. Antes de ontem, conseguiam desarticular um local que funcionava clandestinamente, com um posto de venda de combustíveis. Ou seja, a gente vem atuando nas mais diversas modalidades delituosas, com a finalidade de princípio de proporcionar uma maior sensação de segurança à comunidade. Delegado, é um trabalho também, que a gente fala, muito próximo da sociedade, porque envolve as delegacias de bairro. A gente tem visto aí que nos últimos dias, no caso da cidade operária, aconteceram muitas ações criminosas. Tem algum trabalho desenvolvido ou direcionado para o bairro da cidade operária, para a região leste aqui da capital? A Polícia Civil pretende, então, já estar com olhares atentos, por exemplo, assaltos, tráfico de drogas para aquela área? Conforme eu disse, Eduardo, a gente faz um mapeamento dessas áreas consideradas mais críticas, a partir do levantamento dessa nossa mancha criminal. E a área leste, certamente, é uma dessas áreas. Conforme eu disse, também já fizemos algumas ações na área leste. Certamente vamos deflagrar mais operações, não só na área leste, mas também na área norte, na área sul e também na área oeste. Delegado, só para encerrar, então, o senhor, no final das contas, conta muito com a sociedade. A população pode e deve denunciar e tem o sigilo garantido. Certamente, Eduardo, eu sempre falo que é inconcebível a ideia de segurança pública desassociado da comunidade. Por essa razão, a gente vem fazendo esse trabalho integrado, juntamente com a população, com a comunidade. Inclusive, temos um aplicativo, o WhatsApp, que recebe durante 24 horas, não só mensagens, mas também ligações a cobrar. É uma ferramenta que vem nos ajudando bastante no que diz respeito ao recebimento dessas notícias. E, a partir desse evento, essas notícias, a gente encaminha para as respectivas unidades com a atribuição específica para a apuração dos crimes. E, ao final, pode ou não ensejar a prisões. Essa operação mesmo agora é também fruto, Eduardo, de denúncias que recebemos por parte da comunidade. Como você bem disse, garantimos o anonimato, o sigilo é absoluto. Ok, muito obrigado, delegado, pelas informações. Keith, você tem alguma pergunta aí do estúdio, algum questionamento que você quisesse fazer? Eu volto com você. Ok, não, na verdade, a gente parabeniza esse trabalho aí da Polícia Civil, um trabalho extremamente importante, como eu disse ainda há pouco, que traz, que oferece para essa comunidade a sensação de segurança. Então, parabenizar o Carlos Alessandro, superintendente, juntamente com todos os delegados de área, que tem feito esse trabalho ardente, né? Trabalho difícil, mas um trabalho que tem, então, ido a estas regiões, a estas comunidades que precisam tanto da presença da polícia. É a chamada polícia cidadã, né? A polícia que vai até as comunidades. Obrigada, Eduardo, pela participação aqui com a gente. Estendo aí ao superintendente Carlos Alessandro também os nossos parabéns por mais uma operação e que traz como resultado isso, né? É uma população, moradores, que chegam na sua comunidade e tem lá a presença da polícia. E isso precisa, de fato, acontecer cada vez mais. E ainda há pouco, né, se falava sobre o ato de denunciar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que o fruto de uma denúncia fez a polícia chegar e desbaratar. Imagina você uma casa. A gente mora numa casa, né? Você vai lá, quer uma casa para morar. Tem gente que quer a casa para cultivar droga. Daqui a pouco eu trago essa informação aí para vocês, viu? Mas ainda falando sobre a região do Coroadinho, uma equipe da polícia em Runda foi acionada por um morador que tinha acabado de ser assaltado dentro de um coletivo. Ele e todas as pessoas que estavam nesse coletivo, né? Os suspeitos teriam fugido com os pertences das vítimas. E aí a gente já sabe qual pertence. Aquele celular que divide em 10 vezes, 12 vezes, um ano inteiro para pagar. Aí parece que o dono chega e leva juntamente com a bolsa, carteira e todos aqueles objetos que para a gente é uma dor de cabeça muito grande. O que é que a polícia fez? A equipe do batalhão de choque, com apoio da Rotam, eles realizaram buscas e, graças a Deus, encontraram aí os suspeitos que estavam em posse de arma de fogo. Parece que é fácil, né? Parece que brota do chão a arma de fogo. Aí eles pegam e saem fazendo aí esses assaltos criminosos. E a arma era de fabricação caseira, viu? Junto com objetos, objetos do roubo, ou seja, carteira, bolsa, celulares, os suspeitos e todo o material que foi apreendido. Tudo foi conduzido ali para a delegacia e, claro, esses abençoados, né? Vamos chamar assim, não é melhor? Vamos chamar assim. Foram todo mundo, né? Objeto, celular, presta atenção. Vamos contar, você é bom de conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí tem os outros apetrechos ali da turma, né? Olha aqui a arma. Ferruge, só tem nela todinha, né? Só tem na arma todinha. Não sei como é que essa turma fabrica isso em casa. Se mandasse fabricar uma coisa, assim, se mandasse fabricar o quê? Alguma coisa para trabalhar. Vamos fabricar um carrinho. Vamos fabricar o quê? Vamos, diz aí, meninas. Vamos fabricar qualquer coisa. Não, não sei fazer. Não sei fazer. Um poço. Vamos cavar um poço, Jacob. Não, não sei, dá muito trabalho. Cria calo na mão. Não, senhor, não vou. Vamos andar? Não, dói as pernas. Vamos fabricar uma arma de fogo? Vambora, estamos aqui. Opa! Estou aqui, ó, com o meu olho cisudinho. Ainda ensina a atirar, não é não? Que é o serviço completo, olha aí, ó. Ave Maria, que loucura. Bom, e a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas, isso no bairro do Jardim das Margaridas. Você confere. Ocorrência de tráfico de drogas trazida para cá, para o plantão de polícia civil do bairro do Quatraque. Os policiais apresentaram ainda há pouco aqui um homem de 35 anos acusado de tráfico de drogas. Com ele, foi apreendida uma mochila de cor preta, que continha cinco poções média de uma substância similar à maconha, duas poções grandes de substância similar à crack, oito poções médias de substância similar à crack, uma poção média de substância similar à cocaína, uma cardeneta de anotações referentes ao tráfico de drogas, com duas balanças de precisão digitais. O conduzido informou que não estava arrependendo drogas, estava apenas guardando o entorpecente para um homem identificado apenas como monstro. A polícia quer identificar agora, quer saber quem é o monstro, dono da droga, dono das balanças e da cardeneta, com os nomes que estavam anotados. Diversos nomes que a polícia investiga agora seriam os que compravam, que negociavam essa droga com o homem de 35 anos. Além dessas pessoas que estão na cadeneta, esses nomes que estão anotados, a polícia quer saber agora quem é o monstro, quem é essa pessoa identificada como monstro, que seria o líder de tráfico na região do Jardim das Margaridas. O homem foi encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas e está à disposição da justiça. Ei, Bial, eu quero saber, não, não quero saber quem é esse monstro não, mas guarda ele, guarda bem, hein? Mostra lá de novo. Ei, rapaz, esse aí é um bom guardador. Numa mochila ele guardou isso tudinho, imagina se desse uma mala para ele, ele se guardava dentro da mala. Não dava para guardar? É, porque ele bota isso tudinho dentro de uma mochila, está ali, a velha e boa, a caderneta. Vocês estão pensando? Nem tudo é tecnologia, a turma aí faz é anotar, que é para poder não se perder na anotação. Cadernetinha, balancinha de precisão, está ali, isso aqui é uma máquina, é, 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 tudo facilitado. E claro que estava tudo guardado, o guardião guardando tudo para o monstro. Ei, sinceramente. Ei, está vendo essa droga aí na sua tela? Pois é, tudo dentro de uma mochila. E o que você acha de cultivar droga dentro de casa, hein? Se enquanto a gente estava vendo aqui na tela, a droga toda guardada numa mochila, tem gente guardando a droga, é dentro de casa. Mas não é qualquer tipo de guardião, não. Olha aí, ó. Isso é um apartamento, gente. É isso aí. Polícia civil, por meio da Senar, que descobriu uma plantação de maconha caseira. A droga conhecida como skunk, ou então aquela chamada super mega maconha, estava sendo cultivada por um homem dentro do apartamento. Está bom para ti? Apartamento não é mais para passar o dia nem a noite, não. É para cultivar a droga. Sabe onde é que é essa engenharia todinha? Lá no bairro do Recanto dos Vinhais. Grande Vinhais, ali coladinho no Vinhais. Recanto dos Vinhais. Veja aí, ó. A polícia conseguiu localizar a droga após uma denúncia que foi recebida por meio do WhatsApp. Viu como é importante? Dando conta de que nesse apartamento estava ali exalando um forte odor de substâncias entorpecentes. Nem todo mundo consegue administrar, né, gente? A pessoa sente um negócio diferente. Não dá para dizer simplesmente que é de mato. Aí os investigadores da Senar, que foram até a casa desse suspeito, sabe? Um enfermeiro. É isso mesmo. Um enfermeiro da área de saúde. 40 anos. No local também foi encontrada uma estufa. Você está vendo aí na tela, né? E aí era assim que ele cultivava as plantinhas dele, né? E tinha outros objetos também que eram utilizados aí nesse plantio. Não só no plantio, né? No plantio, no cultivo, no melhoramento da droga. Até ela, de fato, ficar no ponto para abate. Na delegacia, o suspeito informou que ele é usuário de maconha. Ele disse que ele é usuário de maconha há mais de 25 anos. E ele cultiva essa droga todinha dentro da casa dele aí, ó, do apartamento. É para não ter que frequentar boca de fumo. Foi isso que ele disse. Vamos prestar atenção. Tem toda uma engenharia. É estufa, é cabo, é engenharia, é ventilador. Ventilador não é mais para a gente passar calor, não. Ventilador é para poder ficar deixando a droga ali bem, né? Bem... Rapaz. Eita, é quente, eu não... Tu tem certeza? Eu não tenho certeza, gente. Na hora que eu vi, que me disseram, eu disse, cadê a imagem? Tá aqui a imagem. Tá aí a droga sendo cultivada dentro do apartamento. Capaz de não ter nem cama para deitar. Capaz de usar o sofá para dormir, mas o lugar da droga está garantido. Estufinha ali, ó, tudo certinho. Tá ali bonitinho, cultivando a droga. Esperando crescer. E, ó, é luz que precisa? Então, vamos botar luz. Precisa de vento? Vamos botar vento. E se tiver que ter um carinho ali por cima da planta, ainda vai fazer um carinho. Tudo isso para crescer bem, né? Faltar de vergonha, sinceramente. Aí chega na delegacia e ainda diz que é usuário e não quer ir para a boca. Por isso que está cultivando dentro de casa. Eu não sabia que casa agora a gente cultivava droga dentro de casa. Agora, sinceramente. 12 horas e 29 minutos, 12 horas e 29 minutos. Vamos falar agora sobre um arrastão lá na cidade operária. Criminosos estavam fazendo um verdadeiro arrastão e aterrorizando, claro, os moradores. Plantão de polícia da cidade operária. Ocorrência registrada de um homem que estava de posse de uma arma branca. Invadiu um estabelecimento comercial na região do Tirirical, na Avenida Guajajaras. Ameaçou a proprietária. Diz que se ela não entregasse cinco camisas para ele, ele iria golpeá-la. Depois, entrou dentro de um coletivo. A polícia militar foi chamada e conseguiu prender ele. Ele já está à disposição da justiça. Já foi levado para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Agora, o que chama a atenção aqui é a quantidade de motocicletas. A quantidade de motos que foram trazidas para cá, elas todas têm registro de roubo, foram recuperadas e estão aqui ocupando o pátio do plantão de polícia da cidade operária. Toda vez que a gente vem aqui, esse número de motos, ele aumenta. E aquelas que estão mais lá atrás, próximo do muro, já estão praticamente danificadas porque já estão há bastante tempo aqui no plantão central da cidade operária. São motos titãs, pops, motobrois, motos altas e que foram recuperadas pela polícia e que estão aqui no pátio do plantão da cidade operária. Está aí, ó. Está aí o Bial Mendes acompanhando as cenas policiais da noite e a gente trazendo, portanto, mais um crime agora. Uma lavradora de 51 anos de idade foi morta na tarde de ontem na MA-202 em Palmeirândia, interior do Maranhão. Identificada como Rosa Maria Gomes, a vítima teria levado quatro tiros. De acordo com informações da polícia militar, ela estava com o filho e trafegava em uma motocicleta quando dois homens, também em uma outra motocicleta, se aproximaram e o garupa dessa moto sacou de uma arma e efetuou os disparos contra a lavradora. Ainda segundo a polícia, as causas do crime ainda não são desconhecidas, né? Ainda não foram reveladas. A delegacia de São Bento está responsável para apurar aí as investigações, mas até o momento ninguém foi localizado. 12 horas e 32 minutos, 12 horas e 32 minutos. Vamos agora, né? Você aí do outro lado está fazendo o quê? Hoje, sexta-feira, já está desacelerando, já está em casa, já consegue então ficar um pouco mais com a família. Me conta, 91968622 já sabe, né? Que nessa tela, nessa aqui, ó, a gente coloca a sua imagem, coloca também aquela denúncia. Tem uma para fazer? Divide aqui com a gente. Mas a gente sabe também que mês de julho é aquele mês que a criançada está de férias, às vezes os pais se programam também para tirar férias junto com a criançada para ficar tudo certo, né? E aí é nesse momento que a gente precisa contar com a criatividade para deixar a turminha... Vamos lá! Para deixar a turminha em casa com alguma coisa para fazer. E aí a gente começa a inventar. Tem vídeo, tem canto, tem tanta coisa. A gente corre em casa e a gente faz tanta coisa, né? E aí tem uma ferramenta que é bem legal. TikTok. Você já ouviu falar? Se não, a criançada sabe o que eu estou falando, viu? E tem no seu smartphone. E olha, se não tem, deveria ter, porque é muito bacana. Ou sempre que eu posso, quando eu estou em casa com a criançada, o que é que eu faço? Eu me divirto com os vídeos e até arrisco a gravar alguns com elas, viu? A gente vai aprendendo tanta coisa legal. É, a gente filtra e vai aprendendo. Agora tem mais uma coisa muito bacana que dá para você fazer no TikTok. Sabe o que é? Ganhar dinheiro, meu povo. É, botar dinheirinho no bolso. Indicando amigos, então, é muito fácil. Você aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code que já está aparecendo aí na tela. Aí, se você já tem o TikTok, não precisa instalar de novo, tá? E depois de instalar, se você não tiver, e aí você clica ali naquela moedinha do canto. Depois, meu amor, vai convidando o povo. Usa o código rica, viu? Aí você convida todo mundo que quiser. Quanto mais gente usar o seu código rica, você vai ganhando mais ainda. Sabe o que é isso? É TikTok rica. Isso mesmo. Quanto mais gente for usando, mais você vai ficando rica. E não tem sorteio, viu, gente? É dinheiro na sua conta na hora. É só indicar os amigos. Quando eles aceitarem o convite, seu saldo já vai subindo na hora. E esse dinheiro você pode usar como quiser. Pode pagar boleto, comprar sapato, comprar uma roupa. Você decide o que fazer. Mas a decisão também tem que ser agora. Baixa agora, não deixa para depois não. Indica os amigos e dá aquele gritão TikTok rica. E é isso aí que você tem que fazer, viu? Se divertir com a turminha em casa. Maravilha. 12 horas e 34 minutos, 12 horas e 34 minutos. E olha por aqui no nosso Horadê, a gente sempre recebe a sua denúncia. Ainda há pouco eu reforcei o 91968622. É o nosso ZapD de todos os dias. E por meio dele, a gente vem aqui recebendo um apanhado de reclamações. E uma delas é essa que eu mostro agora. Nossa equipe de reportagens foi até o bairro Laranjal, que fica no município de Passo do Lumiar. Por lá, a falta de infraestrutura na comunidade tem prejudicado bastante todo mundo. Os moradores estão cobrando melhorias. E claro que a gente vai conferir agora os detalhes na reportagem de Jeice Gomes. Na região da Grande Ilha, os moradores do bairro Alto do Laranjal, em Passo do Lumiar, vivem assim. Sem nenhuma infraestrutura. Os problemas aparecem logo na entrada do bairro. Sem asfalto e cheia de buracos, essa é a avenida principal. A terra batida tem as marcas do caminho que a água da chuva percorre. E são verdadeiras crateras. A situação piora por causa do matagal. Além disso, a cada chuva aumenta a preocupação dos moradores. Sem estrutura para o escoamento da água, basta um chuvisco para o local ficar cheio de lama. Em dias de chuva forte, para sair de casa, os moradores contam que precisam se arriscar nas enxurradas. Eu moro aqui há um bom tempo. A dificuldade, você pode observar que a rua não tem nenhuma condição de tráfego de habilidade. A gente mora aqui porque precisa, mas o poder público aqui deixa muito a desejar. Quem passa pela avenida principal de carro precisa ter atenção para desviar dos buracos e evitar acidentes. Essa aqui, como é uma via mais larga, uma avenida, era para estar em uma situação um pouco melhor. E agora, vamos ver, espera agora se as chuvas passando, vamos ver se tem uma melhoria, porque desse jeito está precário. E mesmo com a tensão, o prejuízo é inevitável. Meu carro desse lado aqui está batendo. Meu carro desse lado aqui está batendo. Foi mais ali na frente, ali, ó. À noite, eu distraído, não vi, entendeu? E é que eu não moro aqui, eu vim aqui constantemente na casa do colega meu aqui, entendeu? Aí agora mesmo, eu estou vindo aqui buscar ele aqui, mas já o carro já está, a suspensão já está ruim. Aqui no alto do Laranjal também falta infraestrutura. Nas outras ruas do bairro, como é o caso, por exemplo, aqui da avenida 1. A via daria acesso à estrada de Ripamar, mas está intrafegável. Há meses, nenhum carro consegue passar por este ponto, por exemplo. E para passar a pé ou de moto, são os próprios moradores que colocam sacos de areia. Nós estamos na região metropolitana e está essa tragédia assim, porque só buracos, um monte de buracos. Está horrível o trânsito aqui, assalto à noite. A água, quando chove, desce, uma lameira, uma lameira eterna aí. Aqui não tem escola, aqui não tem uma praça, a condição da estrada é essa que vocês veem, certo? Ali para baixo está pior ainda, está quase que intrafegável ali a questão de passar carro ali. Então é inadmissível a gente viver em uma cidade que não tem administração competente, né? E essa é a nossa revolta aqui nesse bairro. Lamentável, né? Mais uma situação aí de puro abandono. A gente está vendo, isso aqui é o retrato, não dá para fabricar imagem. A imagem é essa, a gente queria até melhorar, mas não dá, a gente não consegue fazer isso. Só melhora quando arruma. E para arrumar, gente, é um negócio assim que é tanto tempo que já tem esse sofrimento, mas é tanto tempo, olha aí a situação, olha essa situação. Nunca se viu um asfalto, as pessoas, os moradores, é como disse ali nosso amigo entrevistado, região metropolitana, pelo amor de Deus, quando é que essa rua, que não tem cara de rua, muito menos de avenida, de coisa alguma, quando é que vai se tirar esse mato? Quando é que vai se fazer de fato a inclusão dessas localidades nesses tais cronogramas de obra? Meu Deus, que loucura, eu queria era conhecer esse cronograma de obras, porque parece assim que nunca chega para determinadas regiões. Olha para esse aqui, imagina, estamos no período ainda de chuva. Ok, não sobe aquela loucura da poeira. Está vendo ali, né? Pessoal caminhando. Agora avalia, criança, doentes, idosos, gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência, gestores públicos, tenhamos um pouco mais de misericórdia das pessoas. Olha, é constitucional o direito de ir e vir. Como é que uma pessoa consegue ir e vir desse jeito aqui? Meu Deus, ela mal consegue ir. Para voltar, eu tenho certeza que tem muita gente com histórias aí de que quebrou pé, de que caiu, de que se machucou, porque não consegue, gente. Estou falando de um período em que a terra não consegue, né? Por conta da chuva, está tudo sentadinho aqui. Não tem aquele poeirão. Mas vamos lá, a partir agora do segundo semestre, é dividido o ano aí para a comunidade. Primeiro semestre é o desespero da água, metendo o pé na lama. Mato, Deus me livre, está aqui quase do tamanho da casa da moça ali. Aí, quando chega o segundo semestre, é o quê? Poeirão na cara das pessoas, pelo amor de Deus. Gente, é inconcebível, inconcebível. Esse bairro não nasceu ontem. Ele não tem um mês de criação, não. Muito pelo contrário. Aranjal já tem tanto tempo de existência. Será que nunca vai entrar, pelo menos, para aquele cronograma de serviços básicos, urgentes? Quais, Kate? Vamos tirar esse mato daqui, para ter mais visibilidade, para as pessoas que caminham por aqui, pelo menos, saber o que tem à frente ou então atrás. Vamos lá. Iluminação pública. Será que pelo menos a coleta do lixo não pode ser feita? Não tem nada disso, gente. Não tem absolutamente nenhuma assistência do poder público. Olha, é complicado, viu? É muito complicado a situação aí dos moradores do Laranjal. Claro que a nossa produção, mais uma vez, entrou em contato com a Prefeitura de Passo do Lumiar. Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informou que a avenida principal aí do Alto Laranjal, aquela que a gente mostrou aqui, né? Que eu não compreendo uma avenida, mas é uma avenida. Bom, vai receber obras de manutenção e também revestimento primário durante o mês de setembro, ou seja, no segundo semestre. Mas está informando ainda que o município já possui um levantamento para futuramente, não disse quando, realizar a pavimentação asfáltica de toda a extensão da via. Ou seja, não disse nada, né? A população precisa saber efetivamente quando vai se livrar disso aqui, que é um pesadelo diário. Dorme com esse pesadelo. Acorda com esse pesadelo. Passa o dia com esse pesadelo. Então é 24 horas com este pesadelo. Eu disse uma coisa que é um exercício muito simples para qualquer coisa que a gente vai fazer. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente busca pelo menos, se não consegue resolver 100%, amenizar. Amenizar, viu? Bom, 12 horas e 42 minutos, 12 horas e 42 minutos. Tomou uma água? Toma aí uma aguinha. Mas não sai daqui da frente da TV não, porque senão eu fico triste. Principalmente porque a gente encerra a semana, todos os dias aqui, eu convoco a minha amiga Liliane. Você já conhece. Ela chega por aqui, sabe para quê? Para animar o nosso dia. Sabe aquelas necessidades dentro de casa? Às vezes é uma mesa, às vezes um sofá. Alguma coisa sempre a dona de casa está procurando trocar, né? E também o parceiro aí, a família toda, né? Família Unida é aquela família que senta e diz, olha, estamos precisando disso, daquilo, daquilo outro. Vamos se programar. Aí chega na nossa vida a Liliane, fazendo esse exercício junto com a gente. Está procurando economia? Quer economizar em bolso? A gente sabe que não está fácil. Então, tem programação da Liliane para você. É o Bota Fora da Liliane. Quem você queria mais, hein? Vou te falar. Se você quer promoção, tem. Então, corre agora e aproveita. São só dois dias de preços baixos. E claro que é o fim de semana, né? Hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, muito desconto. Aquele descontinho imperdível em toda a loja. E se você precisar parcelar, a Liliane também possui um crediário próprio. Ah, Kate, eu não tenho grana agora, assim, né? Para puxar e pagar. Tem calma na tua vida. Tem solução. Crediário próprio. Assim, você parcela as suas compras, tudo em 12 vezes, no carnê da Liliane. Gostou, né? E aí? Negociando diretamente com eles lá na loja. Não tem complicação. E aí, agora, eu vou te mostrar, claro, para que você possa entender quais são essas promoções que tanto a gente anuncia para hoje e amanhã. Bota na tela, tem ventilador 40 centímetros. Aquele grandão, viu? R$ 125,00. Agora, eu mostrei um ali, mas esse é para ventilar. É você e sua família. Grandão, né? R$ 125,00. Tem lavadora Arno, para acabar com essa história de dor nas costas, mão, perna. Não vai estar mais doendo nada no fim de semana. 10 quilos, semiautomática, R$ 429,00. Bonitona, pretinha, hein? Combina com tudo. Dá para você botar por ali. Já vai guardando aquela capa para também cobrir. Você é dessas? Você é dessas? Eu sou. Comprou um negócio novo, eu não quero tirar nem do plástico. Não me olha assim, não. É isso mesmo. Não quero nem tirar do plástico. E essa lindona, R$ 429,00. E tem conjunto box cama para você em casa. Cama casal com molas em sacada. Para a turma todinha que está de férias se juntar. Já pensou? Ah, isso é uma delícia no fim de semana. Quando você pensa que vai fechar o olho e lá ver o menino tudinho pulando em cima da cama. Está precisando de uma? Já quebrou, né, o pé? Então, vamos embora. Pega aí, R$ 1.299,00. Não sei aí na sua casa, mas a turma adora ficar pulando nessa cama, hein? Então, já compra uma nova. Vai garantir outro pulo. É o pulo da família todinha em cima dela. R$ 1.299,00. Mas o pé tem que estar limpo, hein? Não pode pular com o pé sujo, não, porque a mamãe vai se zangar. Vai ser aquela confusão em casa. Tem refrigerador. Está precisando. Então, agora está aí. Geladeira, hein? Refrigerador. Brastemp. 375 litros. Duplex. Próxper. Kate, o que é isso? Ah, meu amor. É a última tecnologia. É aquela que falta falar com a gente. R$ 2.499,00. Às vezes a gente está ali triste, né? Pensativa. Na cozinha a gente começa a ver um negócio desse bonito. Começa até a falar com a geladeira. Não é não? É linda. Dá para botar tudo. Até o menino dá para se esconder dentro da geladeira. Olha que lindona. R$ 2.499,00. E se você quer economia, então já sabe. Não pode perder. Bota fora da Liliane. São os dois dias. E é claro que hoje começa e amanhã também, sábado. Lembrando que na Liliane você pode comprar e parcelar em até 12 vezes no carnê da Liliane. É economia para o seu bolso, gente. Facilidade para você. Então não bate perna, não. Todas as promoções estão aí. Você pode comprar agora, sem sair de casa. Pega o celular que eu sei que está aí na sua mão. Aí digita assim www.liliane.com.br. Lá você vai ter todas essas ofertas e ainda pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros no cartão pelo site, tá? Tem frete grátis para não se preocupar em gastar esse dinheiro. Onde tem região que tem aí uma loja da Liliane, você já compra e já sabe que o frete é grátis, tá bom? E aí, gostou? Então vai, partiu. Liliane, www.liliane.com.br. Agora é só comprar e aproveitar. 12 horas e 47 minutos, vou para o intervalo, viu? É bem ligeirinho. Sexta-feira. Ah, caroninha boa é a sua, viu? Não abre mão de jeito nenhum. Vou para o intervalo. Na volta a gente volta falando sobre educação. Tem coisa melhor? Garantir o futuro? Claro que não. E a gente volta falando também sobre saúde. É um minutinho, eu já estou de volta. Por essa eu não esperava Inspira lento Volta do tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão... De volta, de volta 12 horas e 50 minutos De volta com o nosso Horadê E claro, você já sabe que esse nosso compromisso É todos os dias Igual juízo de doido, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta A gente está por aqui Sempre a partir do meio-dia Trazendo sempre as melhores informações E eu costumo dizer que aqui no nosso Horadê É essa vitrine de coisa boa Mas a gente tem uma bandeira É a bandeira da educação A gente sabe que é importante O ensino e o aprendizado Principalmente nesses tempos, hein? Tempos difíceis Tempos de pandemia Onde a gente tem que estar o tempo inteiro ali Se reinventando E por que não por meio da educação, né? Conhecimento ninguém tira da gente, não Você sabe disso Ninguém tira o conhecimento da gente Muito pelo contrário O conhecimento faz a gente saltar Passos largos E aí? Você se animou? Tem que se animar Não pode ficar parado, não E eu trago pra você Uma oportunidade pra lá de bacana Vamos falar de vestibular? Tem um mega vestibular da Estácio Olha hoje e amanhã, tá? Guarda logo essa data Hoje e amanhã Você já tem compromisso Você pode garantir Tudo isso por R$ 49,00 Sabe como? Tô falando do seu futuro Nas duas primeiras mensalidades E até 65% de bolsa E pra falar, claro, dessa super promoção Eu tô recebendo hoje o Ismael Leite Ele está reitor da Estácio Aqui de São Luís Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Kate Obrigado a toda a difusora Bom, é uma satisfação enorme Poder divulgar, como você falou A educação é libertadora E nada melhor do que nesse momento Em que a pandemia vai arrefecendo A gente conseguir pensar no futuro Pensar na carreira Pensar na emancipação financeira Na libertação Somente a educação liberta E a Estácio, que é a maior provedora De educação superior do Brasil Uma das maiores do mundo Tá com uma oportunidade enorme Agora nessa sexta Nesse sábado Com mega vestibular Eu convido a todos A participar desse mega vestibular A entrar no nosso site A poder ter essa oportunidade De ingressar no ensino superior E ter esse tão sonhado Caminho de carreira Na advocacia e odontologia Dos mais 24 cursos que nós temos Com essa oportunidade de preço também Com essa acessibilidade Nós estamos com a possibilidade De duas mensalidades As duas primeiras Com 49 reais Além de que um ano inteiro A 65% de desconto Inclusive eu faço melhor, Kate Para quem estiver assistindo O seu programa agora A gente vai oferecer 70% de desconto por um ano Uau! Quem estiver assistindo a Kate Com toda a sua credibilidade Que legal! Terá 70% de desconto No primeiro ano E 55% o resto do curso Então você pode fazer Por exemplo Odontologia a 1.600 reais Nossa! É um curso super importante Claro! Na nossa instituição Com uma estrutura fantástica Eu convido, você sabe Que foi nossa regressa A nossa estudante Eu já ia comentar agora Exatamente isso Gente, olha Eu falo de educação Mas eu falo assim Com muito gosto Porque a Estácio É de fato Essa porta aberta Para você que quer Hoje Não tem o dinheiro Calma Às vezes a gente faz cálculos Vamos lá O que a gente faz com 50 reais? Você pode pegar 50 reais E gastar de qualquer jeito Aí vai embora Ai meu Deus O dinheiro já foi A gente tem essa fala Então por que não pegar Seus 50 reais E aplicar em algo Que vai trazer retorno Que é conhecimento Para você Esse é o exercício Não é? Não tem outro não E olha aí Essa colher de chá 70% Para que você possa Durante o ano inteiro Se organizar E já tendo a certeza De que o resto do curso Também você vai ter Essa garantia De descontos também Né Ismael? 55% o resto do curso E claro A gente está aqui Para ensinar Para educar Para acolher Acho que o grande diferencial Da Estácio É a capacidade De receber pessoas De cuidar da carreira delas E de entregar diamantes Para a sociedade Atendendo a todas as necessidades Então não apenas Nesse momento A gente oferece Por intermédio da Juliette Que agregou toda a sua credibilidade Uma história bonita De emancipação pelo ensino Que alfabetizou a mãe Que se formou em direito Ela não agregaria a marca dela A qualquer instituição Ou companhia E nós estamos oferecendo Um futuro melhor A oportunidade Da libertação Por intermédio da educação Com uma excelente Oportunidade de preço E com cuidado Que só a Estácio Consegue dar para você E para quem está em casa Poder também entender Né Ismael Você tem a modalidade presencial E também pode fazer O online Isso continua valendo Continua perfeitamente Inclusive o online O EAD é mais acessível ainda Tem uma flexibilidade De tempo Para se poder estudar Na medida que for possível E o presencial Com a estrutura aberta A gente voltando presencialmente Agora com esse avanço Da vacina Voltamos Eu convido vocês A degustar A nossa estrutura Quando quiserem passar A fazer uma aula experimental Degustar os nossos laboratórios A casa está à disposição Com as portas abertas Para você ter a certeza Que terá o menor ensino superior Com a melhor estrutura Na melhor localização Da cidade de São Luís Muito bem localizada Exatamente Vamos só reforçar então Para quem está em casa Presta atenção na oportunidade Só que não pode deixar Para depois Hoje e amanhã É o seu dia Então marca aí Na sua agendinha Hoje tira um tempo Ou então amanhã Você tira um tempo Porque está aí Estampa na tela Para a turma em casa ver Olha só Hoje e amanhã Está aí R$ 49,00 As duas primeiras parcelas Mais 65% E a gente ganhou aqui Um plus 70% Quem está assistindo O nosso Hora D Já se organiza E aí basta falar isso É isso aí Basta falar que estava assistindo Aqui o nosso Hora D E aí eu quero O meu 70% Partiu Estácio vestibular Aí depois me conta aqui Manda mensagem Contando para a gente Eu faço questão até De conversar comigo Quem for lá E disse Se você assistiu o programa Do Hora D Do Coquete Eu queria falar com o Reitor Eu vou receber de forma Personalizada Esse nosso novo estudante Que honra Oi Ismael Eu te agradeço A vinda aqui Esse super presente Porque eu acho que parceria é isso Você estimula para a educação Mas você oferece condições também E aí você vê a troca De uma instituição séria Que de fato está olhando E visando o aluno O potencial E é isso que a gente agradece aqui Obrigada Kate, muito obrigado Pela sua seriedade Pelo seu compromisso Com a educação E a melhoria do nosso país Muito bem E já está aberto o espaço Para voltar de novo Perfeitamente Está bom Vai ser um prazer Está aí gente Que bacana Não estou dizendo para vocês Que o negócio aqui é arrumado É estácio Então corre hoje e amanhã E já garante aí Essa inscrição E pelo amor de Deus Não vai deixar para depois O que você pode fazer Exatamente agora Tá bom Vamos seguir aqui o nosso Hora D E agora falando sobre a fiscalização Do PROCON Cumpriu exatamente medidas aí Para o combate da Covid-19 Em estabelecimentos Aqui da nossa capital Nossa equipe de reportagem Acompanhou na manhã Desta quinta-feira Uma fiscalização do PROCON Denúncias feitas ao órgão Relatavam que clientes Estariam treinando Dentro desta academia No bairro da Península Sem utilizar máscaras A academia será autuada Porque ela é responsável Por todos aqueles Que estão dentro Da sua estrutura Da sua propriedade Para utilizar a máscara Então aqueles que estão lá Tem que utilizar a máscara Seja aluno Seja professor Seja funcionário Todo mundo E aí a empresa vai ser autuada Caso esteja verificado isso E responderá Um processo administrativo Que poderá culminar Em uma sanção Que é a multa A equipe do PROCON Esteve nesse estabelecimento No intuito de verificar Se de fato Os alunos Estariam realizando Atividade física Sem máscara Mas no momento Da fiscalização Essa irregularidade Não foi constatada A academia Acabou sendo autuada Por outras situações Identificadas A ausência de informações Imprescindíveis À disposição dos clientes E à não emissão De nota fiscal Foram os motivos Da autuação Desde a adoção De medidas mais restritivas O PROCON do Maranhão Tem realizado fiscalizações Nos principais Estabelecimentos do Estado O objetivo É verificar O cumprimento Das medidas sanitárias Como o uso de máscaras Se as aglomerações Estão sendo evitadas E também Quanto ao horário De funcionamento E capacidade permitida A gente já tem Uma rota Pré-estabelecida Discutida Inclusive Com a Vigilância Sanitária Com a Polícia Militar Para que a gente Tenha essa programação Quando, por exemplo Não há denúncias A gente segue A programação E quando há denúncias Específicas A gente desloca Uma equipe extra Para verificar O que está sendo denunciado Pelo consumidor A população pode Contribuir com as ações Denunciando qualquer Tipo de situação Que possa facilitar A contaminação Pela Covid-19 A forma mais fácil E rápida É o aplicativo Do Procom Maranhão Que é Procom MA E também o site Ele pode formalizar E a gente está atento Sim E é importante dizer Que o consumidor Também precisa ficar atento E denunciar Muito bem Denunciar Porque aí a gente está A gente está também Envolvido Nesse processo Que a gente sabe Que a pandemia Não acabou ainda Não Ainda está longe Mas se Deus quiser Estamos avançando Em passos Constantes E isso é importante Então Percebeu alguma Irregularidade Pode denunciar Olha E a Anvisa Emite um alerta Chamando a atenção Para os cuidados Na aplicação da vacina Contra Covid-19 Que estão armazenadas Em frascos Multidoses São aqueles frascos Que podem imunizar Mais de uma pessoa As vacinas monodoses São apenas Da Coronavac Apesar de existirem Vacinas Da mesma linha Multidoses Onde cada frasco Que chega Tem capacidade De imunizar Até 10 pessoas Frasco monodose Que significa O que? Que é um frasco Com apenas uma dose Então apenas Uma pessoa A ser beneficiada Frascos Com apresentação Com mais doses Que a gente chama De frasco multidose Então são frascos Com 10 doses Hoje a gente tem Vacina com apresentação De frasco De 5 ou de 6 doses Ela tem a mesma Eficácia E ela tem As mesmas Os mesmos benefícios Para a população O Maranhão recebeu No dia 9 deste mês Mais 20.400 Monodoses Da Coronavac As vacinas Estão sendo disponibilizadas Para o público Na faixa etária Entre 55 E 59 anos De idade A superintendente De epidemiologia E controle De doenças Da SES Lembra que Independentemente De uma ou duas doses E da vacina É importante As pessoas Seguirem os passos Previstos Pela comunidade Científica Para que a população Possa garantir A eficácia Na imunização Contra a Covid-19 Extremamente importante A aplicação Da segunda dose Porque a partir daí Que a pessoa De fato Está imune E a gente tem Que lembrar Que a vacinação É uma das estratégias Para a gente Diminuir O número De casos Contra a Covid E assim A gente melhorar A situação De saúde pública Diminuir A questão Da pandemia Da Covid-19 Muito bem É importante Citar também Que todas as doses Devem ser utilizadas Num prazo De até 8 horas Após a abertura Do frasco Multidose De acordo Como a gente Mostrou aí Na reportagem Desde que esteja Mantida No local Tranquilo E dentro Inclusive Da temperatura Adequada Bom São 13 horas E 1 minuto 13 horas E 1 minuto A gente agora Fala sobre saúde Exatamente Trazendo para vocês Como é que fica A sexta-feira No que diz respeito A vacinação E a gente sabe Que existe todo Um cronograma E também É bom Ficar atento A carteirinha Para a imunização Completa São duas doses Hoje por exemplo A gente tem aí Então a imunização De segunda dose Na tela Já a gente coloca Aqui a informação A gente coloca A informação Temos aí O repórter ao vivo Vamos aqui então Com o repórter ao vivo O Bueno Ele traz para a gente Atualização então Da segunda dose Hoje sexta-feira A partir de agora Das 14 horas Segue até as 18 Então com a imunização De segunda dose É isso Bueno? Exatamente Kate Coronavac e AstraZeneca Estão disponíveis De acordo com o prazo De imunização dessas doses O pessoal precisa ver Na carteirinha Se a data é hoje Então durante essa sexta-feira Na capital Eles vão poder se imunizar Aqui no Multicenter Sebrae Também no centro de vacinação Da UFMA Centro de vacinação Da UEMA E drive-thru Do espaço reserva De 8 da manhã Às 6 da tarde Então daqui a pouquinho Às 6 da tarde Termina a imunização Para esta sexta-feira E os documentos Todo mundo já sabe Documentos de identificação Com foto E também primeira dose Tem uma outra informação Também em Vilcate Aqui nas cidades Da região metropolitana Mais município Chegou então Até a faixa etária De 18 anos Desta vez Foi o município De São José de Ribamar Que vai estar vacinando hoje No Liceu Ribamar S1 Liceu Ribamar S2 E escola municipal Do Alto do Turu Até às 6 da tarde Essa vacinação Acontece para pessoas Que tem acima de 18 anos Para o município De São José de Ribamar E aí essas pessoas Vão poder se imunizar Atenção São 97.797 pessoas Que já tomaram Uma dose Pelo menos uma dose No município De São José de Ribamar Então 85.066 Tomou a primeira dose E 12.742 A segunda dose Então no município Ribamarense Também, Kate Há necessidade Do pessoal Dar uma olhadinha No cartão Para saber se a data Muito bem Está aí um probleminha técnico Com o nosso repórter Eduardo Bueno Estava falando sobre A aplicação de segunda dose Vou colocar mais uma vez E reiterar aqui na tela Vamos só colocar mais uma vez Aqui para o pessoal Que tem a segunda dose Programada para hoje Então já vamos lá O pessoal da educação Rede estadual Aí te decide Vamos lá Primeiro município Então está certo Vamos lá AstraZeneca e Coronavac Então o pessoal do município São Luís Segunda dose Hoje, sexta-feira Locais de vacinação Centro de vacinação Do SEBRAE UFMA UEMA E shopping da ilha No sistema de drive-thru Horário até as 18 horas Tá bom? E agora sim A gente fala sobre Os profissionais da educação E é importante que se diga Que já começou Já tem um tempinho Profissionais da educação Das redes estadual e federal Forças armadas Segurança e salvamento Atenção para o local EEMA Ali do Rio Anil São Luís Shopping Drive-thru também E o Imperial Shopping Porque também está funcionando Esse sistema Lá em Imperatriz Mas aqui na capital Temos então A referência desses espaços Aplicando a segunda dose Para os profissionais Da educação Rede estadual e federal E eu quero aqui Chamar uma atenção especial É o seguinte, gente Segundo semestre Está chegando Não é verdade? Aí a turma aí Das escolas Já foi anunciado Inclusive O retorno Da criançada Dos jovens Num sistema Que vai ter toda Uma estratégia Então é importante Que os profissionais Da educação Fechem o ciclo Tomando a sua dose Tá bom? Existe hoje Uma procura baixa ainda Desse público Da educação Para receber A sua segunda dose Já tem Já estamos entrando Na terceira semana De oferta Da segunda dose E segue Com fluxo baixo Então muita atenção Pega a carteirinha Fica verificando Porque a chamada Já está acontecendo Para o público Da educação Forças armadas Segurança E também Salvamento E com toda Essa vacinação Circulando Em todo o estado A gente atualiza Agora o número De vacinas Já aplicadas Na capital E também Em todo o Maranhão Vamos agora Estabelecendo Portanto As últimas 24 horas Então alcançando O Maranhão 3.444.991 doses A capital São Luís 814.817 doses Está aí o volume De vacinação Hoje Circulando Em todo o estado Motivo esse Que deixa a gente Com mais esperança Em Caxias A aplicação Da segunda dose Foi ampliada Vou ao vivo Agora com A repórter Franciane Araújo Para entender Como é que vai acontecer Isso na prática Muito boa tarde Franciane Oi Kate Boa tarde para você Boa tarde a todos Até ontem A distribuição Da segunda dose Era exclusiva No principal ponto De vacinação O ginásio João Castelo No entanto Hoje A Secretaria de Saúde Divulgou uma nova estratégia Então Para a distribuição Da segunda dose Também agora Acontece Nas unidades básicas De saúde Hoje por exemplo São quatro unidades básicas Do Bom Jesus Os Caldeirões Fazendinha E Pirajá Que desde Desde as nove horas Da manhã Até as dezesseis horas Estão fazendo Então essa distribuição Tudo isso Para facilitar O acesso Da população Aos pontos De vacinação Kate Além disso Outra estratégia Também É fazer essa imunização Em praça pública Até o dia 23 de julho Então Acontecerá a distribuição Da segunda dose Da AstraZeneca No posto Aliás Na praça Do Ipen É uma outra região Aqui de Caxias Então Para facilitar Esse acesso Da população A Secretaria de Saúde Ampliou Além das unidades Básicas de saúde Também As praças A praça do Ipen Kate Muito bem Então está aí A ampliação Anunciada em Caxias E sendo executada Que é isso que é importante Alcançando Todos os públicos Franciane Muito obrigada Pela participação Pela parceria Semana inteira Já te desejo Um excelente Fim de semana E na segunda-feira Estamos de volta Estamos de volta Firme e forte Kate Se Deus quiser Um beijo para você Para toda a região Dos cocais E por falar nisso A gente sabe Que a família difusora Está crescendo Daquele jeitinho Que a gente ama Agregando Você aí do outro lado É o nosso queridíssimo De todos os dias E agora a região Dos cocais Está integrada Ao nosso sistema difusora É a TV Difusora Leste Que está no ar Isso mesmo Gente Muito mais informação Entretenimento Para Caxias E para todas as cidades Vizinhas É a Difusora Leste Chegando para somar E prestando Claro Um serviço Com qualidade Compromisso Que todos nós Vocês aí do outro lado Que são A nossa meta O nosso alvo Merece E uma estrutura Para lá de bacana Uma programação Ainda melhor É a Difusora Leste Dando início A um novo momento Em Caxias E também Em todas as regiões E juntos Nós vamos trilhar Novos caminhos Há mudanças Que vêm Para melhor E uma nova fase Já chegou Para a região Dos cocais A TV Difusora Leste Já está no ar Mudamos Para ficar mais Perto de você Caxias e região Está agora Totalmente integrada Ao sistema difusora E ao Maranhão Mais informação Prestação de serviço E entretenimento Um projeto Com a cara De Caxias E ainda mais qualidade Está no ar TV Difusora Leste Sejam todos Muito bem-vindos Olha De Caxias Que é uma região Importante Eu vou para Imperatriz Outra região Igualmente importante Por lá Começou a vacinação Para o público A partir de 31 anos De idade O município Também é um dos Que já resolveram Antecipar Inclusive A aplicação Da segunda dose Da AstraZeneca População Presente nos pontos De vacinação Com o retorno Da aplicação Da primeira dose Da vacina Contra a Covid-19 Imperatriz A faixa etária Baixou Nesta quinta-feira Foi a vez do público A partir dos 31 anos Receber as doses De esperança Estava Estava assim Bastante ansiosa Só aguardando Eu vi muita gente Falando assim Ah, escolhi a vacina E tal E como eu vi Muitas pessoas falando A vacina boa É aquela que você vai tomar Então o importante É estar imunizado Para poder Tudo se normalizar O Lucas ressalta A importância Da vacinação Para a população Mais jovem Que tem grande atuação No comércio A população mais jovem Tem ciente De que realmente É preciso Da vacina Já faz parte Do nosso custo de ano É uma realidade Que não tem como fugir E realmente Tem que pôr Em frente mesmo Na vacina E não dói nada É uma picadinha Rapidinho Piscou E já está vacinado Em Imperatriz Assim como outros Estados do Brasil A prefeitura Decidiu antecipar A aplicação Da segunda dose Da vacina AstraZeneca Fiocruz O objetivo É acelerar A imunização Completa Dos imperatrizenses Até agora Mais de 100 mil Pessoas Já passaram Pelos pontos De vacinação Disponibilizados Pela prefeitura Com ampliação Do público A aplicação Da primeira E segunda dose Acontece Em locais Separados A primeira dose Está disponível Na faculdade Fest No parque Do Buriti Na escola Municipal Madalena Dica Nossa No parque Santa Lúcia E na escola Municipal Maria Francisca Pereira da Silva No bairro Santa Rita Já a segunda dose Está disponível Na sede Da prefeitura No centro Na escola Municipal Tocantins Também no centro E na escola Municipal Santa Maria No bairro Nova Imperatriz Nesta sexta-feira Pessoas de 30 anos Ou mais Já podem se vacinar Em função Da baixa demanda No feriado A prefeitura Estará em apenas Dois pontos Para aplicação Da primeira E da segunda dose Na faculdade Fest No parque Do Buriti E na escola Municipal Maria Francisca Pereira da Silva No bairro Santa Rita Bacana também Avançando a vacinação Lá na região Tocantina E por aqui A gente segue O nosso Horadê Trazendo para você Uma super novidade Quem ama Estar conectado A telinha Telinha do celular E também adora Ficar ligado Aqui na telinha Da TV Difusora Se liga Viu Porque a WIC Telecom Há muito tempo Já leva a internet 100% fibra Aí para a sua casa E para a casa De muita gente Mas agora Está se superando Viu Você quer saber como Está curioso Chegou a WIC TV É isso aí Agora levando para você Dezenas de canais Com uma programação Incrível Estou falando Incrível São muitos canais De esporte Séries Filmes Notícias E toda uma programação Feita Sabe pensando em quem Em você A WIC já leva A internet 100% fibra Para a casa De muita gente Mas agora Ela se superou Chegou a WIC TV Para levar até você Dezenas de canais Com uma programação Incrível Esporte Séries Filmes Notícias E muito mais Quer ter tudo isso Na sua casa Vai de WIC Combo E tenha internet Telefone E TV Da melhor qualidade WIC Agora você tem Tudo no mesmo lugar Assine agora 983133300 E aí Se animou Se empolgou Quer ter tudo isso Então já pode escolher Seu plano Pode assinar já Assina Que você vai ter Internet Telefone E TV Da melhor qualidade É WIC Agora você tem Tudo no mesmo lugar Pode ligar No 0800 0385871 Confere também Os combos E escolhe aquele Que vai ficar Perfeito Para você E para a sua família O WIC Bacana demais Sempre trazendo As melhores soluções Para vocês E por falar nisso Vou para o intervalo Você já sabe Que eu tenho que ir É ligeiro Mas na volta A gente volta Se conectando ainda mais Com solidariedade Com amor E você aí No 91968622 É um minuto E não esquece Seu compromisso Com a educação Partiu estudar Eu já volto Se eu não poder te ver Prometo que não vou te esquecer Não dá pra esquecer de você De volta com o nosso Aradê De volta Bota aí seu reloginho Marcando aí O nosso Aradê Viu? Sempre a partir do meio dia Por aqui No nosso 91968622 É a sua voz Você solta a voz por lá Solta o dedo também Digita o que você precisa denunciar Manda aqui pra gente Que nós vamos colocar na tela A exemplo dessa denúncia Que a gente recebeu aqui Região é lá no Maiobão Passo do Lumiar Por lá a cobrança, gente É antiga dos moradores Em relação à taxa de água São preços abusivos Contas exorbitantes E estão sendo cobradas aí Pela empresa responsável Pelo abastecimento Num bairro de classe média Só pra você ter uma ideia Tem morador Inacreditavelmente pagando Sabe quanto? 600 reais pela água A conta de água e esgoto Nunca mais foi a mesma Já tem muito tempo Que os moradores do Maiobão Bairro que pertence A Passo do Lumiar Reclamam de mudanças Significativas Nos valores cobrados Pela BRK Um problema que não é Apenas de um bairro Mas de dezenas deles Em duas cidades Que se tornaram Campeãs de reclamações De clientes insatisfeitos Com a grande mudança No pagamento de taxas A BRK é a empresa responsável Por abastecimento e esgoto De dois grandes municípios Da região metropolitana São José de Ribamar E Passo do Lumiar São mais de 320 mil habitantes E a grande maioria reclama Da forma como é feita A cobrança Da prestação de serviços Na casa de Antônio São quase 700 reais Pagos mensalmente Um valor que afeta Significativamente O orçamento familiar Num bairro de gente Para se baixa Pagar esse valor de água É muito Muito caro Muito caro Muito pesado Ao chegar nas duas cidades Maranhenses A empresa se comprometeu Em investir 450 milhões de reais O que os clientes questionam É a cobrança de taxas A residencial é de 29 reais e 6 centavos Mas a comercial Já passa de 100 reais O valor é dobrado Por conta da taxa de esgoto Na soma O consumidor classificado Na taxa comercial Desembolsa todo mês No mínimo O valor de 201 reais É o caso do Clay Newton As contas mudaram de valor Após um recadastramento Feito pela empresa E aí fora o consumo Nossas contas Praticamente dobraram Em relação A antes do recadastramento Porque com o consumo Hoje nós estamos pagando Em média 253 reais Uma conta que nós pagávamos Antes 123, 125, 140 José Amorim Que tem uma mãe idosa E com comorbidades em casa Fala do serviço essencial De abastecimento Que está cada vez mais caro E compromete a renda familiar Tem que viver Que a gente vive no município É um município pobre De uma comunidade pobre A maioria é assalariado E o número O valor na verdade Cobrado da taxa de água Sinceramente Acho que é o pior E mais caro do mundo A espera é que a situação Seja resolvida De acordo com os moradores Não houve diálogo Antes do aumento Todos foram surpreendidos O cara chegou Impôs E aí você fica todo desarmado Vai ter que pagar Então se a gente Não trabalhar aqui Com a cabeça Você vai pagar aí Uma conta exorbitante Coisa que pesa No salário da gente Aqui ninguém é milionário Meu irmão Pelo amor de Deus Eu estou quase caindo Durinha aqui Que loucura é essa? É a conta mais cara Da galáxia Não é nem do planeta não É da galáxia Gente Que conta é essa? Meu Deus Como é que você desembolsa Tanto dinheiro Para uma conta Uma conta De água Isso aqui é de um mês Aqui não é Do ano não gente Isso aqui não é Acumulado do ano É um único mês Como que se aumenta Uma conta Mas não é qualquer aumento A gente está falando aqui De um aumento Exorbitante Agora está Vamos lá Aumentou E qual é a sustentação Para o aumento Né? Por que que aumentou Da forma que aumentou Eu nunca vi Uma conta Olha só A cobrança Está aqui A discriminação Aqui A cobrança De água Residencial E comercial Salta de 29 Para 100 Meu Deus Quem é que aguenta Pagar uma conta dessa? Quem aguenta Pagar uma conta dessa? E aí a gente está aqui A gente está aqui comentando Sobre um serviço E vamos lá A denúncia Feita pelos moradores É que na maioria das vezes Não tem água Nessa torneira Você liga lá a torneira Não tem água na torneira E o saneamento básico Cadê o esgoto? Você vê A gente mostra aqui Eu digo que imagem A gente não pode inventar Né? Graças a Deus Mas está lá Zero saneamento básico Não tem gente Tratamento de esgoto Zero E aí a gente está vendo aqui A conta chegar Para casa Para casa dessas pessoas E não tem bolso E não tem bolso que aguente Pagar 700 reais Numa conta mensal Não tem bolso E nem tem estrutura familiar Você vai Vamos lá Eu vou arranjar um trabalho De madrugada Só para pagar a conta De água É isso agora? É isso mesmo? Aí você vai lá Na casa da pessoa Não se concebe a ideia É completamente diferente A conta da residência E do consumo da pessoa Pelo amor de Deus É necessário Pelo menos Uma resposta Para as pessoas Que não estão compreendendo Como é que eu recebo Na minha casa Uma conta Com o valor desse aqui? É Não dá nem para se fazer a conta Já começa daí Não tem calculadora Que dê conta De fazer isso aqui Para compreensão lógica E aí Essa conta é lá Em passo do Lumiar Podia ser na lua Mas não tem gente Que consiga pagar não Eu estou olhando E estou aqui Tentando entender Como é que uma conta Chega a 700 reais Não gente Alguma coisa aí Está acontecendo E é preciso Urgentemente Que essa população Que os moradores De passo do Lumiar Entendam O que está acontecendo Com a conta Não dá Pagar esse volume De recurso Numa conta de água Não dá A nossa produção Entrou em contato Aí com a BRK E em nota Informou Que está à disposição Dos clientes Que tenham dúvidas Sobre o consumo Valor da fatura A qualidade da água Ou solicitação de serviços Por meio dos canais Oficiais da concessionária Queria só avisar O pessoal aí da BRK Que se a população Está buscando Meios de comunicação É porque não consegue É porque não consegue Entender E é importante Que a população Entenda O que está acontecendo Porque o serviço Efetivamente Não está chegando Então Qual o problema Se cobra Por um serviço Que não chega Essa conta Não está batendo Em todos os sentidos Então eu queria muito Que voltasse a se manifestar A BRK Para que a população Os moradores Lá de passo do Lumiar Compreendam Como é que eles vão Desembolsar Tanto dinheiro Numa conta De água Aí não dá A conta não bate 13 horas e 25 minutos 13 horas e 25 minutos Vou para o intervalo ligeirinho Mas já já eu volto Inclusive vou dar uma Alternativa Para vocês aí Pelo amor de Deus Já está pendurando A conta De água Porque não está conseguindo pagar Já vai entrar no empréstimo Para poder pagar a conta Pelo amor de Deus É boleto Que não para de chegar A todo momento Mas não vamos se desesperar Está certo Por favor A gente segura a mão Um do outro E a gente não se desespera Até por favor Senão a gente saia correndo A solução Ela depende de você Bora fazer a escolha certa agora Pega o telefone Pode ligar no 98 Que é o DDD 986047511 Mas precisa ser agora Gol de crédito Chegando no pedaço Para salvar Viu Salvar você aí Desses perrengues Oferecendo crédito De maneira muito fácil E rápida Sem burocracia São empréstimos Com taxas justas Para que você consiga acertar As contas aí E também respirar Porque vamos combinar Que dívida tira o sono da gente A sua é 500 reais Fez uma dívida Entrou aí Nessa dívida de 500 reais Quer pagar agora? Então liga lá Na Goldcred Você vai pagar Uma prestação de 550 reais Ou então pode pegar 5 mil E dividir em 12 vezes De 575 reais É isso mesmo Apenas 12 de 575 Isso no cartão de crédito Quanto maior o valor Menor fica a taxa Para você pagar E a empresa também Presta qualquer valor É dinheiro na hora Goldcred você recebe assim Seu dinheirinho Na hora Para resolver sua vida E aí também Não tem burocracia Você parcela Em 12 vezes No seu cartão E aí? Onde é que você vai Buscar um local Para poder te atender Tão rápido E resolver o problema? Canto nenhum Viu? Nem vai buscar É a agilidade Que a Goldcred Oferece para você Então não perde tempo Vai direto por lá E aí você liga No 986047511 E ainda pode ser Um parceiro autônomo Pode ganhar dinheirinho Aí no final do mês Já pensou? Paga a conta E ainda fica com dinheiro No bolso Goldcred Solução de crédito É com eles E para você Intervalinho ligeiro 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 Na volta a gente volta Com o nosso Hora D Não sai daí Tô de volta De volta Com você E o nosso O seu A solidariedade Tá no nosso coração E só depende De cada um de nós Que tal, hein? Que tal participar Com a gente Dessa super live Solidária Tem data 7 de agosto 7 da noite Ao som deles Sweet 14 Convido você A abrir seu coração Participa com a gente Olha Esse contato Que tá aí na tela É pra que você Possa doar Alimentos não perecíveis Material de higiene pessoal Vai ajudar esse ano A casa acolher É uma casa voltada Pra atendimento De crianças E também De jovens Adultos Com vírus HIV Eles vêm de todo Maranhão E são recebidos Nesta casa E aí claro Que se a gente Conseguir ajudar Cada um dando um pouquinho Vai ser bacana demais Live solidária Gente Dia 7 de agosto 7 da noite Sweet 14 Essa super banda Comandando Esse canal De solidariedade E aí vai ser transmitida Pelo canal da banda Sweet 14 Com a sua participação E tá lindo Porque você participa Doa O contato é esse 987279248 987279248 Participa Doa E seja essa pessoa Que vai fazer a diferença Na vida dos outros Conto com vocês Super apoio aí Do sistema difusora Live solidária Dia 7 de agosto E a sua participação Tô indo embora Desejando pra você Um excelente fim de semana Que Deus abençoe Se cuida E segunda-feira Em nome de Jesus A gente tá de volta Tchau Maranhão Logo mais Jornal da Difusora Tchau